Você se ergue apenas pra cair Só pra eu jogar com visão Na verdade, deixa eu jogar com visão Só pra fazer um pouco de inveja pra você Tá vendo alguma coisa pra montar? Alguma coisa pra fazer? Tô rebatendo Tô rebatendo O próprio Thor meio que rebate também, né? É, o Thor tava rebatendo Eu meio que tô batendo no chão Atirando nele E tomando tiro Porque eu não estou perto do Thor Thor, chega aí, mano Vamos usar um com Eu usei o com? Nem sei, acho que eu tô morrendo, isso sim Ah, tem aquele troço ali Onde? Ali os ladinhos Essa válvula aqui, ó Boa pergunta Mas não é nada, não mostrou? Não mostra nada, não fala nada Faz tanto tempo que eu vi o filme Eu não lembro o que acontece Como que você derrota o outro Ah, apareceu uns bagulho aí, ó Vamos ver Mas deixa eu voltar com o Thor Porque o Thor meio que rebate isso daqui Ó Tu é Tu é chato Tu é chato que eu sei Tu é chato Tu é chato que eu sei Bate, bate, bate Aí ele para um pouco Ele para um pouco, mas e aí? E eu faço o que? Opa, apareceu um negócio ali Ah, ah, ah Desviei Legal E aí? Oh, louco, meu Ah, 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 ah Desviei de novo Mas e aí? Tá, beleza Eu estou apertando o A e desviando Mas e aí? Acho que aí tem o que fazer Tem o que desviar É para sempre? Acho que não é para sempre Desviei de novo Ah, ele aqui deu uma parede ali, ó Viu uma coisa que aconteceu? Agora aconteceu uma coisa Vamos lá, Thor Vamos lá, Toretto Desce, Toretto É, X mesmo O que que o Toretto está se matando ali? Toretto Desce para o chão, Toretto Ele está no chão, ó É que ele está apanhando Não, ele está fazendo um combo com o Visão Ah, tá Foi a primeira vez, Thor Nossa Eu estava apanhando Conta a moedinha Mas quem que quebra isso daqui? Acho que o Visão O Visão, será que quebra? Acho que ele tem um poder de raio na cabeça Ele tem a visão, ó Boa visão Você vê a visão além do alcance mesmo Vai, vai derrubar um bagulho em algum lugar Vai, vai derrubar um bagulho em algum lugar Puxa as correntes de tudo Funciona bem na cabeça do babaco Agora eu vou com o Thor ali E tomar uma porrada no cimo com o martelo Quer ver? Será que é isso? Não sei, mas você já Vamos ver Fast Não, é o Visão Nossa, ele está chacoalhando o cimo Ó, o Visão zoando ele Sensacional Ah, quebramos o escudão Cadê? Ah, esse aqui é ele Esse é ele Esse é ele Opa, porrada no Ultron Vamos lá Desce o soco no Ultron Vai, desce o soco no Ultron Desce o soco no Ultron Desce o soco no Ultron Não Voltou, não Voltou Droga, filho da mãe Hum, mais ou menos, né Fizemos uma coisa Agora a gente tem que espancar os Ultrinho Os Ultrinho chato Pabu, que dói Beleza, deixa eu botar como o Thor aqui Porque eu não sei nessa parte Parece que me dá a impressão Que o Thor rebatendo isso daqui É mais eficiente É Eu não sei Agora ele precisa quebrar mais alguma coisa Alguma coisa Tem que acontecer com esses raios do Ultrinho E provavelmente isso vai ser repetido Durante três feces Acho que é um pouco mais Porque ele tem um pouco mais de HP Mas eu tirei quase metade do HP dele Ah, então pode ser que seja três Sério que o Visão morreu pro Ultrinho? Visão Isso já foi melhor, Visão Aí de novo Ah, pulei Vamos de novo Ah, pulei Pula, 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 pulei Tem que ter um Sultri pra atrapalhar? Tem Beleza, ele quebrou mais alguma coisa Cara, você é meio atrapalhado, hein, Joe Não quero falar nada não Nossa, agora é o do... É o Visão É o Visão de novo Agora eu uso o Visão A Visão, se você pudesse parar vivo, cara Seria, sim, espetaculoso Que cornel é dele, meu amor? Põe o Pai do Sultri chato Eu não consigo acertar esse negócio Quebrar, porque, tipo O carinha tá me batendo chatamente aqui Torre Faz serviço aí, ó Como é que você foi contratado? Vai ficar aí olhando? É? Ficavi? Vamos lá Olha, achamos alguém ali, ó Opa, deixa eu pegar essa pecinha aqui Porque senão, provavelmente, eu não vou poder fazer isso depois, né? É o do Ultron, não é? Acho que é Parece um Ultrinho, na verdade Por que eu não consigo? Pode ser o McDonald's Aqui, ó Vamos lá Ah, pão de açúcar Quebrei, nossa, e voam as peças, né? Vou montar Sim Nossa, olha o que ele monta, velho Todo glorioso, tô cheio dos ouro É um piano? Não, aquele... Ai, qual que é o nome? Um órgão? Órgão Órgão Torre Já sabe o que fazer, né, Torre? Faz serviço Faz seu serviço Toca o órgão aí pra nós E... Cabo Ah, alguém não gosta de órgão, então? Alguém não vai dar a musiquinha dos Vingadores, eu acho, na verdade Ele quebrou o órgão Mas... Ai, ele acabou assim, assim, viu? Que comédia Porrada no outro, porrada no outro Ai, não acabou nada Já vai voltar pra mais uma vez pro escudão Mas ele tá com um coração de vida, eu acho Quem perguntou? O que que ele falou, não percebe a atenção? Torre está me aborrecendo Ah, é o objetivo de eu estar aqui, cara Ler e aborrecer Ler e deixar louquinho Ler e deixar pé da vida Deixar você nevacinha Nossa Tá, tá nervosa Não, martelo do Torre Ai, tá me enforcando, tá me enforcando o Torre, velho Ele tá me enforcando o Torre, velho Ninguém enforca o Torre Y Eu tenho que vir como visão Ó, o Visão consegue pegar, né? Droga Sai daí, bicho Não pode ser, porque ele é fraco Eu tô tentando pegar Mas toda hora aparece um ultrinho na frente Ele não deixa eu fazer o que eu tenho que fazer Não deixa É meio complicado, né, Lego De eu fazer o que você quer que eu faça Sendo que o ultrinho fica parecendo O que que ele tá mandando pra baixo? Ele tá fazendo apertar B, irmão Aperta B Eu tô apertando B Só que eu aperto B, ele faz isso Então É um pouquinho Ah Eu estou ficando sem ter o que dizer Você está pronto Eu estou ficando sem ter o que dizer Isso foi bom Olha 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 Como assim? Onde leve as outras pessoas para aeronave Certo Rode Vigadores Tá na hora de trabalhar Vigadores Tá na hora de trabalhar Tá mesmo Porque só tá nós aqui brigando Não estamos fazendo nada Esse é o lance Esse é o lance Se o outro puseram as mãos no núcleo Nós perdemos Ai, chegou Chegou pra bailar Hulk, esmaga Hulk Ah, ele é ali safado Alguém tá bravo Nossa, quanto trinho Olha o Ash Ele matou o Ash Hulk Uma só, você destrói todos Na boa Sim, exatamente E a batalha continua Nossa, agora a galera toda do cowboy Será que agora você pode entrar? Espero Porque eu queria participar da briga Mamacinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mano Eu tô com o marqueiro Você pode entrar? Não Quer que eu saia um pouco, mamã? Nossa, bem Eu fico aqui Só olhando Que tadinha dela Mas vamos lá Vamos espancar Vamos nas spankations Aqui, eu tenho que vir pra cá Aliás, não sei se eu tenho que vir pra cá Mas tem alguma coisa pra cá Pra A zé zé da viúva Pra viúva Cadê você, viúva? Tá do lado, meu amor Aqui, ó Vamos usar o buff Faz tempo que eles não usam o peso deles O cara usou as peso dele É que ele fica louco X Pra cima Pra cima Pra baixo Aí O que que era? Ali, ó Um Ah, um gancho Um gancho é pra você, né? B Ô, pá de tremir aí Que eu tô fazendo os negócios Que eu tenho que fazer aqui, ó Ah, 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 ah Ah, ah Não que eu não morde especiais E tal, mas Ah, ah, né? Ó, pode salvar ali, mamã Ah, não, só demora demais Demora demais Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá O que que tem que fazer aqui? Eu tenho que só matar os caras É, ah Ah, vai fazer alguma coisa com ela ali, mamã Ah, é verdade É com a feiticeira Skylight Muda pra ela Ah, tem que atirar nela aqui? Será? Não Não Ah, mas eu não consigo Passar mais pra lá Vai dar mais isso Agora continuar atirando aqui Ela tá meio que Rebatendo meus tiros É isso? Ah, não Você vai ser Aí, ó Precisa selecionar ela, né? Não dá pra selecionar ela Ah, ah Tem que meio que ficar atirando Pra ela rebater os tiros E ficar espalhando E bater nos caras Não sei Ó, demônia Não é vermelho? Boa Mata todo mundo mesmo Agora vai inverter os heróis Que você? Não Deixa eu continuar aqui Y Agora eu virei ela B B Então eu tenho que segurar o B Segura o B É, segurei E solto o B Ela é uma ótima cantora Ela não faz barulhinho Mas eu tô bem É, eu faço Ai, eu penso pra Viúva Negra Vamos lá, Viúva Hora de agir Beleza, tudo bem Você deu um golpe legal no cara Mas, legal Pra quem é aqui É o Quem? 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 Ah, o Arqueiro E o Mercúrio Cadê o Arqueiro? Ah, tava morto Meu Deus Como esses trinhos são chatos Quero exterminação Desse animal Da terra Ele atirou o cara Velho Lazoeira, né? Lazoeira Never Endes Sensations Agora, mudei os heróis aqui Tá, eu tenho que ficar meio que atirando nela aqui Batendo, meio que sei lá Ela vai rebatendo tudo, né? É, e daí vai enchendo aquela barrinha dela ali Entendi Cara, outra mão Você fala demais, velho Nossa, fala muito Tudo bem aí, mamã? Tudo bem, mamãzinho É a perna dormiu Vamos, vamos Tá enchendo a raiva dela? Ai, pode ser A gente tá brava Ah, não é o Hun Bom, tem que matar o Trinhos Mata o Trinhos O Trinhos Ué, a barra dela tá indo Tá enchendo Aliás, não é mais fácil Boa Agora é aqui Nisseuzinho Boa E aí, e aí, Mina? Firmão? Agora vai destruir esses o Trinhos Ainda não tá cheia a barrinha dela Daqui a pouco Ai, faz um pouquinho Tá quase lá, tá quase lá Tá enchendo sua barrinha Vai, enche a barrinha Enche a barrinha Enche a barrinha Eu tenho que esperar ela pra cá de novo Pra mandar mudar pra ela Agora vai, a destruição total Eu acho Provavelmente Acho que vai ter mais uma vez, porque o LEGO sempre é regra de três São só duas Vamos lá, deixa eu mudar pra você Muda e segura bem Tchau Linda Apareceu um negocinho ali Ah, o Homem de Ferro Também Aqui, desses que eu tenho aqui disponível Tem que ser o Homem de Ferro Apesar que esse daí, acho que pode ser qualquer um Vamos lá, Thor Não, é o Thor e o Homem de Ferro mesmo É, 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 é O Thor é o primeiro, agora muda pro Homem de Ferro Agora vem o Homem de Ferro e Deu um chocão no Homem de Ferro Nossa, ele ficou poderoso, olha isso Ficou super rapidão Porque carregou as baterias Deu umas voltas E foi pra no outro lado do Metal Hook Oi, amigos Falta mais um agora, mais um Falta mais um Carrega aí a energia dela Carrega a energia, mata o trinho Velho, a gente já matou tanto o trinho aqui Sério, não tem metal no mundo o suficiente pra produzir tanto o trinho Não tem peça de LEGO na Dinamarca pra produzir tanto o trinho Eu queria tirar tanto o trinho, velho Não sei Ai, o que é isso Realmente não sei E pra quem não entendeu, LEGO é uma empresa da Dinamarca Por isso A referência De peças na Dinamarca Porque Dinamarca é uma peça pequena realmente Não teria tanta peça lá Mas é que LEGO é de lá Achei a gente entendeu Olha a visão Ele tá ali parado A visão Tá tomando um refresco Igual o Ultron ali Tipo, ele tá só assistindo Todo mundo se matar Ele tá ali Ah, é o gol Ele tá assim Esse é o gol Esse é o gol do Liverpool Ele tá feliz Liverpool é da Dinamarca? Não Não, Liverpool não é da Dinamarca É o Liverpool é da Inglaterra Ah, não entendo Assim como a cidade de Liverpool Ah, desculpa É verdade Pois é Então Acho que alguém fugiu da geografia aqui Pois é Como eu acho Ah, a visão É só pra ser resmungou Ó Viu? Tá querendo ser contratado por Liverpool Lança sensacional Ela ali tomando café Nada mais justo Tem que dar aquela Café Pra café Toda hora É hora Com toda certeza Oh, obrigada X, 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 x B, b, b Hora de arrebentar sua cara Ultron Você não merece estar vivo Você não é digno Uh, que gancho lindo Opa Ele tá pedindo um Fatality Eu acho que tá bem É uma dancinha do Fatality Também, tô achando Vai Vai esse raio na cabeça aí Nossa, vai todo mundo tacando os raio nele Véi, os lances Vai, vai, vai Cadê o Harry Potter O Harry Potter é bom nisso Ô, virei Vai Ups Parou, por quê? Velho O Hulk não tem gentileza Não tem pensando bem não, cara Ele roubou uma nave Aff, perdemos ele Porquinho Não faz Não faz Me divirto Não estou ligado a ninguém Milkshake Só ele que não gostou do milkshake Milkshake de morango Delícia Eita Ainda pôr muito sorvete no corpo Por essa você não esperava Ah Tatinho dele Ficou Vai ficar no socorro A via do sorvete Chefe Os níveis de força estão muito abaixo do ideal Redirecione tudo Só temos uma chance Agora tenta salvar a mamãe Salva a cidade É Preciso de você lá na igreja Eita Ninguém mexe no sorvete Isso não Foi o seu erro Não mexa no sorvete do Hulk Sensacional Ultron desfeito Nível completo Sensacional, cara Foi incrivelmente Ah, nossa Pegamos pouca peça, hein Ah, eu não estava lá É, você não estava lá pegando peças Você não estava lá com sua visão Além do alcance Para nos ajudar É sensacional Será que isso foi o fim, gente? Acho que não Tem que salvar Tem que salvar a Sokovia agora ainda Tem que salvar a Sokovia Galera, mais de qualquer forma Esse foi o vídeo Então, se vocês gostaram Larga o like maravilhoso De vocês abaixo Um grande abraço E até o próximo vídeo, galera Fui Isso aí, galera Não esquece do seu like também Se você está passando aqui pela primeira vez Se inscreve no canal Tchau Tchau Tor, dá o meu comando Agora E aí, grandão Conseguimos O trabalho terminou Agora preciso que dê meia volta na nave, ok Não dá pra rastreá-lo em modo furtivo Você é o último Você deveria ser o último Acho que nós dois somos decepcionantes Você é insuportávelmente ingênuo Bem Eu nasci ontem Então não conta? Não Não é como alguém levantando o martelo Obrigado Se erguer o martelo Fica com a joia da mente Alguém criou um jogo complexo E nos transformou em peões Acha que descobre o que vai acontecer? Acho Tirando esse aqui Não há nada que não possa ser explicado Esse cara não Dá a mínima Mas vou sentir falta dele E você vai sentir a minha Serão muitas lágrimas masculinas Vou sentir sua falta, Tony Jura? Bom Tá na hora de eu dar um tempo Tudo bem pra você? Sim, senhor Como estamos? Eles são bons Não são uma equipe Vamos deixá-los em forma Vingadores Bom, pessoal Foi o fim mesmo, então Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like maravilhoso E a gente se vê no próximo Gameplay, galera Ai, galera Foi muito bom O LEGO foi rapidinho Foi muito forte Foi rápido Foi rápido Achei rápido também Mas foi muito divertido, galera Então aqui encerramos mais um Gameplay de LEGO, galera Brigadão pela presença de vocês De verdade Foi fantástico e sensacional A gente fica sempre muito feliz Com esse apoio de vocês, galera Um enorme abraço Falou, gente E agora sim Fui Tchau, galera Obrigada por ter acompanhado a série Até a próxima Tchau Legal Legal Eu mesmo faço Tchau, tchau 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 Obrigado.